Olá, eu sou Mariane Vieira, integrante da equipe de língua inglesa do nível central e produtora do material Reeduca de Inglês, juntamente com as professoras Lisbeth Dornelas e Patrícia Costa. Também atuo nesse processo a professora Renata Suraj na revisão técnica e o professor Jordan Wallace na revisão ortográfica. Bom, o Currículo Carioca de Língua Inglesa e a Priorização Curricular, que são os documentos orientadores do ensino de inglês na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, entendem a língua como um fenômeno social e historicamente construído, que se concretiza por meio dos gêneros discursivos. Dessa forma, o material Reeduca de Inglês não é um caderno de atividades isoladas, possui uma narrativa, um tema, um fio condutor. E por falar nos temas do material Reeduca de Língua Inglesa, vamos falar um pouquinho agora sobre como eles dialogam com as habilidades do Currículo Carioca e da Priorização Curricular. Lembrando que o material não contempla todas as habilidades desses documentos. O material do primeiro ano aborda as relações construídas na escola e na família e a importância da prática de atividades de lazer. É por meio desse tema que se desenvolve, por exemplo, a habilidade nomear objetos e outros elementos do universo infantil, brinquedos, brincadeiras, material escolar, membros da família, animais, partes do corpo, etc. No material do segundo ano, uma das habilidades é reproduzir palavras e sequência de palavras, linguagem, dentro dos padrões fonológicos básicos da língua alta, que pode ser desenvolvida ao falar sobre o ambiente escolar e sobre nossas raízes africanas. No material do terceiro ano, um dos temas trata da competição saudável no ambiente escolar, trazendo um evento inspirado na Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática. Assim, é possível desenvolver a habilidade, usar léxico específico ao se referir a operações simples de adição e subtração. Já no material do quarto ano, a discussão sobre acessibilidade permite o trabalho com a habilidade nomear itens de vestuário, quando os alunos têm o contato com o gênero autodescrição. E na unidade didática do quinto ano, as práticas sociais relacionadas à participação de crianças em tarefas domésticas possibilitam o trabalho com a habilidade de escrever moradias, fazendo referência aos cômodos e mobília. Um dos objetivos de temas como esses é propiciar situações comunicativas que reflitam o uso social da língua inglesa. Por isso, o material conta com múltiplos recursos, textos multimodais, que criam possibilidades para que o aluno perceba as várias formas de se comunicar, além da escrita. Dentro dessa perspectiva, os objetos de aprendizagem, que são os famosos conteúdos, são desenvolvidos por meio de atividades que permitem que os alunos, mediados pelo professor, possam compreender como, por exemplo, um determinado aspecto gramatical funciona e como ele pode ser utilizado. Falando na mediação do professor, as instruções das atividades estão todas em inglês, porque não é esperado que o aluno leia essas instruções sozinho, mas que seja sempre orientado pelo professor, que deverá conduzir os alunos pelas unidades didáticas. Outra característica do material são as chamadinhas. Let's talk, writing, reading, circle, draw, que podem ajudar os estudantes na compreensão dos objetivos das atividades ao longo das unidades didáticas. Vale lembrar que o material Reeduca de língua inglesa agora está encadernado separado do material integrado. Ou seja, temos um material só de língua inglesa para que alunos e professores possam manuseá-lo com mais autonomia. Continuamos ainda com as atividades de áudio gravadas por professores da rede. Os materiais estão disponíveis no portal Rio Educa, na aba Recursos Técnico-Pedagógicos e também no aplicativo Rio Educa em Casa. See you soon!